Que tal descobrir Paris em um dia cheio de aventuras? Vamos da icônica Torre Eiffel ao Arco do Triunfo, passando-nos pela Champs-Élysées. Exploramos o Café des Fleurs e tudo com dicas para economizar preços e usando apenas o transporte público, o que foi um tanto desafiador. Venha ver. Bom dia! Bom dia! O sol ainda não nasceu na fazendinha e nós já estamos indo para o nosso segundo destino. Então, 6 horas da manhã aqui em Lisboa, estamos indo para Paris! Bora! A gente pega o metrô agora, ele abre às 6h30, a gente está esperando aqui na porta, ele fica assim, ó, fechadão. E a gente está esperando aqui o metrô abrir, a gente vai pegar o trem, vai chegar até o aeroporto e lá a gente chega de avião, por volta de meio dia de lá. E lá o roteiro vai ser puxado. Veja! E lá o roteiro vai ser puxado. E aí 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 Música 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 Localizada no Sagr... no Bairro de Montmartre Essa daqui é a Basílica do Sagrado Coração Além de ser um ponto turístico Super popular, a gente vê que pleno domingo A tarde, tá bom muito gente Pra todo lado, todo mundo sem medo Celularzinho na mão E realmente é uma arquitetura Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?